É galera, parece que essa pode ser a última chance pra você aí que gosta de importar produtos do Aliexpress, isso porque foi confirmado o Digital Tax pro dia 1º de agosto, né, então vai começar aí uma nova regra, onde vai ser quase tudo tributado, né galera, acima de 50 dólares, ainda tá meio nebuloso se vai ser tributado produtos abaixo de 50 dólares ou se não vai, eu creio que até 50 dólares vai passar direto, até porque eles não vão ter mão de obra suficiente, cara, pra tributar tudo, pra taxar, porque quando é taxado o produto tem que ficar lá parado, né, e até ficar parado gera aí um problema de logística até pelo espaço que eles têm, mas enfim, hoje é dia 10 de julho, né, começando o Digital Tax dia 1º de agosto, pode ser que comprando agora você ainda não seja, não entre nessa regra, né, o produto chega aqui no Brasil antes do dia 1º de agosto, então não entra aí na regra Digital Tax, que é 60% em cima do valor do produto declarado, mais 17% de CMS, e às vezes ainda tem um despacho postal lá cobrado pelos correios, pra acabar inviabilizando, né, compras da China, essa é a realidade, galera. Mas enfim, primeiro aí, se inscreve no canal, deixa o like, muito importante, seu comentário também, o que você achou aí dessa Digital Tax, como é que tá sendo, né, eu perguntei lá pra vocês no Insta, e realmente, mesmo ainda não estando o Digital Tax valendo, tem muita gente sendo tributado, inclusive eu comprei um teclado recentemente e fui taxado em R$87, né, então, assim, mesmo comprando hoje, tem chance de você ser tributado, mas eu acho que depois vai ser mais complicado com o Digital Tax. Enfim, o que eu fiz aqui, galera? Eu criei um documento de texto com alguns links de produtos recomendados, que eu já fiz review, ou que a galera, a comunidade, acaba recomendando. Tem placa de vídeo periféricos, né, questão de rádio também, SSD, algumas memórias, então a gente vai dar uma olhada aí, e pra quem achar interessante, o primeiro link da descrição vai ser esse documento de texto. Então vamos lá, galera, vamos começar com as placas de vídeo, lembrando sempre que placas de vídeo do AliExpress, as que eu tô recomendando aqui, pelo menos, são usadas. São placas que foram utilizadas principalmente em mineração, e que foram recondicionadas, às vezes o cara dá uma limpeza, coloca uma etiqueta aí em cima ali de uma outra marca, e te vende, né, mas são normalmente placas da Power Color, já vim da Asus, dessas marcas mais conhecidas, eles só colocam mesmo a etiqueta aí em cima, mas é muito importante salientar que são placas usadas, né. E aí tem algumas que eu acho que vale a pena, outras nem tanto, pra começar aqui, eu acho que uma RX 580, se você tá pensando em gastar o mínimo possível, pode ser uma boa opção, apesar de ser uma placa de vídeo muito antiga, né, que foi muito utilizada, tipo, é de 2017, cara, teve duas levas de mineração, uma placa que tá bem desgastada, mas se você quer gastar o mínimo possível, ela acaba sendo uma oportunidade maneira, né, bacana aqui, por R$310, cara. É uma placa extremamente barata, que já dá conta aí, da maioria dos jogos em Full HD. Depois tem aqui RX 590, né, que é aí a irmã mais velha da RX 580, também foi lançada em 2017, 2018, né, é uma placa de vídeo bastante antiga. Essa daqui é o modelo da XFX real, né, eles não colocaram etiqueta de outra marca. E é usada, tá bem escrito aqui, galera, usado, né. Mas é uma placa também com mais desempenho ainda do que a RX 580, e por R$438 pode ser uma oportunidade maneira. Logo em seguida temos aqui as placas RX da série 5.000. A 5.500 XT, eu acho uma boa pedida, né, aqui por R$533. Tem também a RX 5.700, que tem um desempenho maneirão, cara, tá aqui por R$700, né, cerca disso. A RX 5.700 XT, que na minha visão é uma das melhores placas em relação ao custo-benefício pra se importar do AliExpress. Ela tá R$875,00 e tem um desempenho muito bom. Já roda até os jogos em resoluções mais altas do que o Full HD. E uma última aí da AMD também, RX 6600M, que fez bastante sucesso, tá aqui por R$838,00. Por parte da NVIDIA, eu separei aqui a RTX 2060 Super, que tá aqui por R$1.000. Essa seria, assim, no limite, cara, eu acho que acima disso acaba não compensando comprar uma placa de vídeo da China porque o que acontece? Temos aí no mercado RX 6600, que tem um desempenho muito bom também, por volta dos R$1.300, R$1.400, né, às vezes até mais barato. Então acho que acaba não compensando tanto comprar um produto usado. E tem também a 1660 Super, que pelo preço, R$680, pode ser uma oportunidade maneira. Agora vamos lá, SSD e memórias, galera. Tem a SSD da Lenovo, que tá com preço muito bom, ó, 1TB, R$229,00, né, uma marca aí bastante conhecida. Temos também a Kingspec, que também é conhecida pra caramba, a galera que tá acostumada a comprar do AliExpress. Uma versão aqui de 960GB, tá por R$166,00, preço maneiro, né, esses aqui são os SATA. Agora a gente entra nos NVMe M.2. Esse aqui é um NVMe Gen 3, que já tem uma velocidade muito boa. Tem aqui o de 256GB de 512GB de 1TB, você escolhe aí, tá com preço muito bom também, da Kingspec. E se você quiser algo com mais velocidade, tem esse Mob Speed aqui, que é um NVMe Gen 4. É muito importante que você precisa ter o PCI Express 4.0, né, disponível ali na placa de vídeo pra rodar. Mas, olha só a velocidade que ele alcança, né, e tá aqui R$250,00, 1TB. Tem até uma versão com 4TB, cara, olha só, R$1.050,00, aí acaba não compensando, né. Mas, enfim, galera, é um NVMe de altíssima velocidade. Aí, de memória, tem duas marcas que eu acabo recomendando, Gloway e Asgard, que são marcas mais conhecidas, né. Tem outras também, mas essas duas marcas são as que eu acho que são mais confiáveis, digamos assim. Aí tem a Gloway aqui, sem o RGB, 2x8GB de memória, R$246,00. O RGB você coloca um pouquinho a mais ali, né, R$278,00. É a mesma memória, 3200MHz, 2x8GB. E tem aqui a da Asgard, que tá um pouquinho mais cara, né. A Asgard costuma ser mesmo mais cara, R$296,00. Lembrando que dá pra usar o cupom, né, a partir de R$250,00 dá pra usar o cupom Férias25 e ganhar R$25,00 de desconto. Vamos aqui agora pros periféricos, galera. Começando com os mouses. O mouse mais baratinho que eu recomendo pra você importar é o Razer Death Father Essential. Ele tá aqui por R$85,60 com frete grátis, então acaba compensando, né, um mouse bem barato. Depois vem os Darmo Shark, Darmo Shark M3, ótimo mouse, sem fio, boa qualidade de construção. Tem também o Darmo Shark N3, é uma pegada mais parecida aí com o Redragon Cobra. Quem tem Redragon Cobra, ó, é uma boa oportunidade, cara, pegar o N3, né, aproveitar aí que ainda não tá o Digitaltex. Temos mouses bastante conhecidos também, bastante falados, por exemplo, o M800 Pro, da Deluxe. O Ajaz AJ199, vamos ver se eu consigo uma unidade pra review, também tá muito barato. Eu acho que é um dos mouses mais interessantes aí em relação ao custo-benefício, galera. Me tem uma excelente construção e tá aqui por R$192,00, né. Tem também, ó, um outro mouse da Ajaz, que é o AJ139 Pro. Esse é novo, tá, galera? Pelo que eu vi, eu acho que muda só um pouco aí o design dele. E talvez seja um mouse maior em relação, ó, ao AJ199, né. É uma versão, basicamente, do Logitech G Pro Super Light, só que da China. Outro mouse que pode ser interessante também é esse Thunder Robot ML903. Mouse com sensor topo de linha, tá aqui por R$279, R$280,00, tá arredondando. Também já entra aí naquele cupom de R$25,00 de desconto e ele vem aqui com uma tecnologia que tem menos delay. Um mouse também que tem feito bastante sucesso aí no Reddit, né, em canais gringos, é esse VGN Dragonfly modelo F10. Tem aí um shape muito parecido também com o Logitech G Pro e tá aqui R$317,00, sensor topo de linha. Os mouses da Fantech também entraram numa promoção maneira recentemente, ó. Tem o Helios XD3, né, que tá aqui por R$265,00. Tem o XD5 que tá muito barato, cara, é um bom mouse. Eu uso ele lá no PC da sala, né, tem o sensor maneiro, tá aqui por R$220,00. O XD7 que é um pouquinho mais caro, mas é um mouse também bastante interessante. Tem um shape muito semelhante aí com o do Logitech G203. Só que é sem fio, né, aliás, todos esses mouses aqui que eu tô recomendando pra vocês são sem fio, exceto o primeiro que foi o Razer Defader Essential. Tem aqui um outro mouse, galera, que eu achei bastante interessante, ó. É de uma marca chamada Wayzoli. Ele é o OGM Pro. Assisti review dele e o pessoal tá falando muito bem. É um mouse grandão também, né, com shape aí mais parecido com a série Rival da SteelSeries. Ele é maiorzão, mais robusto. Pra quem tem mãos grandes, pode ser aí bastante interessante. Ele já vem com muito acessório, né, e extra no unboxing. Outro mouse bastante comentado é o Zopin Z1 Pro. Ele aumentou de preço, né, ele já ficou aqui em promoção, quando foi próximo do lançamento, cerca de R$200,00 e poucos reais. Hoje em dia acaba não compensando muito ele, mas é um mouse topo de linha, com material de extrema qualidade, e que tem esse shape parecido aí com o Aria XD7, né, menorzinho, semelhante também ao Logitech G203. Lanzu Atlantis Mini, também outro excelente mouse, tá aqui por R$480,00. Esse é um mouse um pouquinho mais caro, né, mas pra quem quer importar do AliExpress, levando em consideração que depois vai ser tributado, né, pode ser aí também uma última chance de você pegar um mouse desse. Eu acho que de mouse é isso, galera, vamos passar aqui pros teclados, e eu vou começar com o mais baratinho, assim como eu fiz com o mouse, esse aqui é o mais barato que eu recomendo pra você importar aí da China, né, apesar de não ter o melhor switch, ele vem com um hotswap, dá pra você trocar caso você queira, e a construção é maneira, que é uma Xenic K500, tá aqui por R$178,00, cara, um teclado bem baratinho. Passando pros teclados baratos também, mas sem fio, agora todos esses daqui são sem fio, tá, galera? Temos o Aigo TKL, né, que tá por R$238,00, tecladinho também com uma excelente construção, só não tem iluminação, é muito importante dizer isso. É um teclado que vem aí com keycaps em PBT, double shot injection, dê preferência por comprar aqui com o switch amarelo, né, que é um switch linear muito bacana. E tem o Aigo A100, que eu já fiz review, ele é no mesmo esquema do K500, né, o layout, ó, e tá aqui baratinho, cara, R$193,00, ótima oportunidade. Tem a versão branca e a versão preta e amarela. Royal Club, todos os teclados da Royal Club recomendadíssimos, tá, galera? Em especial, esse aqui, que é gasket mount, que é um esquema de montagem que dá mais suavidade na digitação, né, ele amortece quando você vai clicar ali, quando você vai digitar no teclado. E esse aqui tem um layout que eu acho muito bacana, tem também o hotswap de cinco pinos, eu acho que é um bom teclado aí pra quem quiser depois customizar, pelo preço, R$341,00, sendo um teclado sem fio com Bluetooth também, né, Trimold, acho que compensa pra caramba. Um achado aqui da Redragon, cara, o K656 Pro. Achei esse teclado bem interessante também pelo layout, né, e esse esquema aqui de keycaps, é um teclado sem fio, vem aqui com um switch roxo, que tá dizendo aqui que é tátil, né, aparentemente muito semelhante a um brown, um switch brown. Eu achei interessante pelo preço, R$341,00 parece ser uma oportunidade maneira e um teclado novo no mercado, né, uma promoção de lançamento, porque eu nunca tinha visto esse teclado aqui sendo vendido. Sem contar que a montagem dele, ó, parece ser um pouquinho melhor do que a gente vê aí dos teclados da Redragon, né, ele já tem um certo preparo pra digitação, pra dar uma melhorada no som da digitação. Apple Maker, teclados sensacionais, né, tem aí o TH80, que eu sempre recomendo pra vocês no quadro setup dos inscritos, mas, assim, em geral, a maioria dos teclados da Apple Maker são excelentes. Tem também, ó, pra quem quer a digitação silenciosa, o Cia South Silent aqui, ó, esse Apple Maker RT100, galera, excelente teclado também, né. É um teclado um pouco caro, mas pode ser uma oportunidade também de comprar aí pela última vez, né, no AliExpress. Teclados dessa marca aqui, que me recomendaram numa live que eu fiz, é a FL Esports. Muito interessante também, galera, vem com um suíte um pouco especial, né, diferenciado, e a construção deles parece ser bem legal, ó. Também é a Gas Cat Mount, né, aquela estrutura que eu falei pra vocês que amortece quando você tá digitando. É um teclado que é um pouquinho mais caro, mas pode também ser uma excelente escolha. Vem aqui com um Knubzinho, ó, pra volume. Muito legal, cara, e é a Trimold também. Aliás, galera, uma pausa rápida aqui. Se você, por um acaso, tiver uma recomendação, uma indicação de teclado, mouse, ou até mesmo hardware, que você acha que vale a pena importar do AliExpress por agora, deixa aí nos comentários. Seguindo aqui, galera, eu separei alguns headsets sem fio pra vocês, cara. Headset eu acho que também é uma parada que a galera costuma importar bastante da China. E eu, cara, achei esse Nipol Air Wireless por R$ 160,00. Parece ser uma promoção de queima de estoque, hein, porque tá muito barato, cara. É um headset sem fio, que tem uma característica bem parecida aí com o Cloud Alpha, né, a construção dele é semelhante. Ele é em couro sintético, o som dele é razoavelmente bom, acho que pelo preço tá compensando. Temos aí o Fantech Tamago, que eu já fiz review, tem agora a versão rosa dele, ó. Também é um headset barato, vem aí com earpads em tecido, é um headset extremamente leve e confortável. O único problema dele que eu achei foi o microfone, né, que eu não curti muito, dá vários cortes aí, tem um probleminha de recepção. Fux H4 acabou, ó, enquanto eu tava fazendo aqui esse vídeo, galera, mas também é uma excelente opção, né, uma pena que acabou aqui o estoque. Poderia ser uma oportunidade maneira aí pra comprar. Logitech G435, também outra excelente opção pra importar da China, só que, tem um porém, muita gente foi tributado, cara, em cima desse headset aí ultimamente. Eu não sei dizer o porquê, mas o índice de tributação, de taxação tem sido grande, galera, nesse headset aqui, principalmente nesse kit, ó, que vem o headset mais o mouse, né, que é até uma versão diferenciada aqui, a cor não é tão comum da gente ver. A Redragon também tá com uns headsets sem fio, hein, tem aí esse H848, que é novo, eu comprei, né, tá pra chegar aí pra review, galera, e tem aqui umas versões de cores bem diferenciadas, roxo, rosa, branco, branco e cinza, no caso, e azul. A que eu comprei, se eu não me engano, foi esse azul aqui. Em breve vai ter review pra vocês, muito parecido com o Tamago, da Fantec, né, vamos ver se o microfone dele é um pouco melhor. E tem agora o Redragon Zeus X RGB, wireless também, bacana esse headset aqui, é que ele vem com a Easy Pads em tecido e tem uma boa qualidade de áudio. Vamos ver aí se a versão sem fio dele tá maneira, se ele chegar aqui no Brasil. Pra finalizar, temos os mousepads, e aí eu separei quatro opções pra começar o mousepad company fake, né, o Strata Liquid. Aí, ó, tem vários tamanhos, galera. O que eu recomendo pra vocês, no mínimo 800 de largura por 300 de profundidade. E pega aí pelo menos o de 3mm, pra não ser muito fininho, né, o fininho é capaz de, quando você movimentar o mouse, ele ficar dobrando. Tem também esse aqui, que a galera fala bem também, né, que é um, com essa estampa do dragão chinês. Mesma coisa, ó, peguem pelo menos o com 80cm de largura, 800mm no caso de largura, por 30 de profundidade, que seria esse daqui. Ideal mesmo, 900 por 400. Aí seria um XL, que eu diria bacana, né, pra você ter um bom espaço. E aí tem os mousepads da Tiger Sports, várias ilustrações, são mousepads excelentes, um pouquinho caros, né, e não tem o XL, mas acho que compensam aí, principalmente se você quiser um mousepad de extrema qualidade. Tem os X-Ray Pad também, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, né, e o KP Republic, que tem essa ilustração aqui do switch de teclado mecânico, que sempre vejo no quadro o setup dos inscritos, tá aqui por 120, também parece ser um excelente mousepad. Aliás, a KP Republic faz outros tipos de ilustrações, tá, galera? Então é isso, cara, de mousepad, né, e aliás, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Também tem alguns acessórios, tipo, controle da 8-bit do, compensam pra caramba, Game Sur, tem algumas luminárias, alguns painéis de LED, que eu acho que acabam compensando também. Aproveitem, mais uma vez, o link vai estar na descrição, né, desse documento. Deixe o seu like, seu comentário, o que você achou aí, dos produtos que eu recomendei. Caso eu tenha esquecido algum, também passo feedback. Um abraço, rapaziada, até o próximo vídeo. Amanhã, provavelmente, teremos live pra gente dar mais uma olhada aqui nos produtos do Ali, se tem alguma coisa de novidade. E também, produtos nacionais, né? Então é isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho